E esse carro, meu amigo, se você quiser participar de campeonato com esse carro aqui, velho, esse aqui é o cara, mano, esse carro aqui manda demais, ele comanda muito, velho, comanda muito. Começa agora então, Café Drift com Titio Botuim, novidade, carros legais, pra saber qual novidade vem por aí. E é isso, galera, chegamos mais uma vez aqui com mais um episódio de Car X Drift Racing, pessoal. E eu tô aqui agora com ou, né, que no caso, tipo, em tradução aí é a coruja, né, mas só que no caso esse carro aqui é o Pontiac Firebird, pessoal. Esse aqui é um carro icônico aí, né, que, pô, marcou muitos filmes aí, né, participou de vários filmes muito bacanas. E, cara, esse daqui é um carro muito épico e eu achei muito top quando trouxeram ele pra cá, nem imaginava que um dia fossem trazer ele pra cá. Então, pessoal, vamos fazer um drift com ele aqui, ó, quero antes mostrar pra vocês qual que é a configuração que eu tô utilizando, tá? Eu já tô aqui logo na Ultimate mesmo, logo na apelação mesmo, tá, pessoal? Pra quem quer se dedicar a ter esse carro com configuração totalmente livre, né, no caso Ultimate, tá aí disponibilizado, beleza? Caso das rodas eu deixei aqui no jeitinho original mesmo, tá? Não mexer absolutamente nada, eu achei que tá muito bom do jeito que tá aqui, tá, pressão no dia inteiro, 173, e trazer um pouquinho mais de pressão, né? Eu achei que tá bem bacana pra drift. E, cara, esse carro aqui é muito pesado, muito pesado não, tipo assim, ele tem uma força lascada, mano, muito bom esse carro aqui. É, né, vocês podem ver que a suspensão, amanhã eu tenho uma mexida, acho que a dianteira dele tava em 8, eu tava no talo, assim, rebaixadão mesmo, né? Eu como não sou muito fã disso, né, eu acabei dando uma levantada pra dar uma equilibrada nesse carro aqui, né? E agora ele tá bem equilibradinho, ele consegue fazer um drift muito bom, pessoal, muito bom. Então vai dar uma olhada aí na configuração, tá aí do jeito que tá o carro, tá muito top. E agora, mano, olha só, as cavaladas do bichinho aqui que foi que me impressionou, cara, 991 HP, mano, é que o carro tá muito forte, muito forte mesmo, velho. E olha, nada pra esse carro aqui é fraco não, cara, sério mesmo. Ó, você baixa aqui, ó, sem turbina, fica 597. Aí tu vai lá, tu sobe o bichão aqui pra, ó, cara, 991 já de caro, mano, logo na porrada, né? Lógico que com os ajustes, né? Aí o coeficiente dele aqui, ó, na trava diferencial, eu deixei ele aqui no máximo mesmo. E o coeficiente de transmissão final eu deixei do jeito original mesmo, tá, pessoal? Não mexe não porque a relação de marcha dele tá muito boa mesmo, do jeito que vê aí tá muito bom. E distribuição do eixo dianteiro, no caso, né, aqui no caso da frenagem, eu deixo sempre mais na frente, né, porque a frente é ancora melhor e ela solta um pouquinho bem, ela solta um pouco a traseira, né, sem falar que a eficácia da frenagem é bem melhor, bem melhor mesmo. Tá, eu acho que não tô esquecendo nada, né, é, cara, ó, esse carro aqui ele tá com uma transição bem agressiva, ele consegue atingir ângulos muito bons, né, e tá na sua mão. Se você não quer ficar rodando fácil com esse carro, né, ao invés de deixar o Ackerman em 100%, tenta deixar ele um pouquinho, vamos dizer assim, tipo, lá pra 30%, 40%, entendeu? Que aí você vai conseguindo até domínio do carro, sem fazer com que ele rode tanto, entendeu? Mas é isso, eu gosto de deixar o carro todo frouxinho na minha mão mesmo, eu gosto de ter domínio nele, né. A única coisa que eu lamento muito por isso é eu não poder tirar a assistência, né, pra muitos que já sabem aí, né, mas pra aqueles que não sabem, é, o meu carro, o meu carro não, o meu celular, ele não tem o giroscópio, né, pra poder conseguir manter o carro, vamos dizer assim, qual é a inclinação ideal, né, ou seja, eu não posso fazer algumas inclinações aqui no jogo. Então vamos lá. Pra quem notou ainda aí, esse aqui é a versão pra celular, tá? E ó, esse aqui foi o carro que me fez voltar a instalar o jogo, porque eu não tinha o menor interesse em voltar a instalar o Carex no meu celular por causa do desempenho, né, velho. E agora, nasquei o dane-se pro desempenho e tô aqui gravando com esse carro muito top. E esse carro, meu amigo, se você quiser participar de campeonato com esse carro aqui, velho, esse aqui é o cara, mano, esse carro aqui manda demais, ele comanda muito, velho, comanda muito. Ó lá, tá vendo que não é difícil segurar nada com ele, cara, tudo aqui com ele é possível. Opa, dá uma batidinha de leve aqui, mas deu pra manter. Nossa, essa parte aqui da Camille Road sempre me pega, nunca consigo me adaptar a ela. Sempre, sempre faço besteira. Tentar combar o máximo possível, eu vou ser bem franco com vocês, aqui no Carex, eu não sou nada chegado a essa parada de ficar fazendo ponto, entendeu? Porque às vezes ele te induz a fazer umas linhas muito ruins pra drift, linhas que eu não concordo. Uh, velho, nossa, mano. Vacilei, eu devia ter feito a transição no ponto certo, por conta de uma besteirinha. Acabei errando, mas vamos lá. Nada a dar, não. Esse aqui é um carro, caramba, mano, esse carro aqui é muito mito, velho, na moral. Trouxeram pro Carex, fizeram muito bem, ele segura muito bem. Ô louco, mano, ô louco, mano. Eu tô tendo os travamentos muito cabulosos aqui, mano. Célula fraca é uma porcaria, mano. Ó o ângulo que eu posso meter nesse carro aqui, mano. Olha o ângulo que eu posso meter. Com o Mackerman em 100% aí, ó. Dá pra fazer tranquilinho o drift com ele, velho. Exagerei que fiquei ganancioso aqui no ângulo, velho. Quis meter muito ângulo, tá aí, ó. Resultado, velho. Olha só, mano. Olha quanto esse carro pega de ângulo. Lógico que não dá pra poder meter ângulo em tudo, né? Ó. Aqui, por exemplo, aqui é um bom lugar. Ui, 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 ui. Nossa. Essa é a parte da Cameroad que eu mais odeio. Eu não sei acertar a ponta aqui. Eu vou ser bem sincero. Eu não sei acertar aqui, mano. Sou péssimo nessa parte da Cameroad. Eu ainda sou meio burro pra essa parte aqui, mano. Eu não consigo. Mas olha os ângulos que eu posso meter com esse carro, mano. Sem medo. Ih, esqueci de subir marcha. Aí é demais, né, Boto? Aí é demais. E também tô pegando o jogo agora no celular. Depois de, o quê? Quase dois meses sem pegar o jogo no celular. Tô na história aqui fazendo, né? Mas aquela coisa. Joguei tanto carex, mano, que é difícil até esquecer, tá ligado? A gente esquece uma besteirinha ou outra, mas não é motivo não, velho. Já treinei tanto, mas tanto. Eu cheguei na Liga 1 já. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo vir aqui, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Eu acho que ainda tô na Liga 1. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu caí, tá ligado? Porque eu desinstalei o... Como é que é o jogo aqui, velho? Opa, multi-jogador. Vamos lá. Deixa eu ver se tá aqui. Eita. Eu vou conectar aqui no Google. Tá vendo? Eu desinstalei ele. Ah, é, pô. Eu desinstalei a internet, né? Aí também tô pedindo, né? Não, aqui reportar um erro não. Relaxa aí, meu amigo. O erro tá comigo aqui. Tá no bão do Butui que esqueceu de colocar a internet. É por conta das vibrações, celular. E também quando pesa por conta de carregamento, etc. Eita, passou no Unicóptero bem agora. Eu tô gravando lá de fora aqui do trampo, né? Como eu tô sem tempo. Aí fica tenso aí. Eu tô na Liga 1, tá ligado? Caraca, achava que eu tinha caído já, mano. Aí não, eu tô aqui ainda. Ainda tô aqui. Pô, vamos começar uma qualificação aqui. Só de onda mesmo. Cara, eu odeio essa pista, mano. Eu odeio essa pista. Não consigo me acertar com ela num ponto específico. Onde o jogo larga a gente, eu acho muito ruim, cara. Eu acho muito ruim. Ainda mais porque ele começa correndo já, tá ligado? Tem gente que consegue lidar, lógico, né? Tem gente que é muito top, consegue lidar muito bem com isso. Mas eu mesmo, velho. Cara, eu sou péssimo, velho. Quando o jogo me larga numa situação que, por exemplo, ela me entrega a tal velocidade, eu não consigo responder. Ó, aqui, ó. Aqui eu sempre rodo. Se eu tivesse com, por exemplo, com o Ackerman em 40%, talvez eu nem rodasse, tá ligado? Mas eu quero ter o carro todo na minha mão, velho. A dificuldade, mano, é uma das coisas que eu mais gosto num jogo. Se eu não tiver essa tal dificuldade, meu amigo, lascou, ó. Aqui eu errei. O carro tá escorregando pra caramba. Ó lá. Tá espalhando bastante. E eu gosto disso, cara. Eu gosto. Tem que saber dosar, mano. Ficar metendo o dedão no acelerador sem dó, mano, não é comigo. Tá vendo? Eu devia ter aberto mais, feito uma curva maior pra conseguir. E eu esqueci como é que é o traçado dessa pista aqui. Tô meio que indo no susto. Ó. Ele tá na quarta marcha, mano. Tá tudo isso aqui de força, mano. Tudo isso aqui. Eu achei que tá muito forte o carro. Tá muito bom, velho. Vamos lá. Vamos sair aqui e vamos tentar fazer mais uma competiçãozinha aqui só de... Tem demorado muito pra poder voltar. Esse era um dos motivos também que me deixava de bem desestimular. Até a inicial também demorava muito pra carregar e tudo mais. Vamos lá. Vamos fazer... Qualificação tem que pagar? Não, tem não. Beleza. E eu não... Fih, eu tenho uma coisa comigo aqui, pessoal. Eu não fico gastando as minhas moedas pra poder fazer novo fantasma e registrar novo fantasma porque eu mandei bem em tempo, não. Até porque é sacanagem com quem tá fazendo a parada honestinha, tá ligado? Certinho. E eu não posso ficar fazendo isso, tá ligado? Senão fica fácil, né? Eu posso errar quantas vezes eu quiser. Enquanto o cara ali tá regradaço com o dinheiro dele, né? E combustível também, né? Também não uso sacanagem. Nenhum tipo de sacanagem com combustível. Acabou a minha chance, acabou a minha chance, tá ligado? Eu penso assim, velho. Eu confesso que é bastante tentador. Dá vontade pra caraca, mano, de pegar o dinheirinho lá. Mas como a minha intenção é ter dinheiro pra poder trazer carro novo pra vocês, sem precisar passar muito tempo farmando, até porque eu trago muito jogo pra vocês, não dá pra ficar farmando tudo e trabalhando fora ao mesmo tempo, tá ligado? É tempo, é tenso. É tenso pra caramba. Ó, aqui eu errei. Aqui não vai ter como, não. Ô, quem dera se isso aqui contasse como driftzinho. Mas não vai, velho. Não vai, velho. Uma pena isso. Ó lá, que bichão da hora, mano. Quanto que eu fiz aqui de ponta, eu não vi? Eu não olho ponto não, pessoal. Eu só vejo depois. 3.275. Ué, nada mal. Eu só acho que aquele trechinho da pista lá é muito ruim. Você tem que fazer um ângulo fechadão, tá ligado? E quando você sai da curva, você já sai em cima do... Que praticamente eu posso chamar de hairpin daqui, tá ligado? Tem mais uma. Beleza, vou fazer só mais uma. Aquele ponto ali é muito ruim. Às vezes eu acho que o Carex, ele manda muito mal no desenho das pistas, sabe? Porque ele te induz a fazer uma linha meio erradona, meio feia, tá ligado? Ela visa muito o quesito de qualificação, somente por pontuação, tá ligado? Não visa a beleza do drift e tudo mais. Isso você pode ver melhor no PC. Porque no PC os caras, eles têm interesse em fazer um troço mais decente. Tá vendo aqui, ó? E a transição foi uma coisa horrorosa. Mas pra poder eu conseguir acertar, eu tive que fazer esse pecado aqui, né, mano? Errar a linha pra caramba pra conseguir atingir alguma coisa. E, ó, tô tocando um pouco o ângulo porque eu não quero errar o lance aqui. Mas o problema é de eu não fazer muito ângulo, ó, tá vendo? Eu fui tentar jogar bastante ângulo. O problema de eu não fazer muito ângulo é justamente não ganhar pontos, né? É ganhar menos pontos do que eu poderia. Ó lá, eu bati, tá ligado? Tem uns critérios que são meio zoados no Carex, mano. Isso é um dos motivos que me fez desanimar bastante. Ó lá. Essa parte é horrível, mano. Mas é aquela coisa, né, mano? Se os caras fizeram, porque é possível, né? Então eu tenho que treinar de qualquer forma. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tá aí um carro muito top. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais carros pra vocês aí da atualização, né? Só não vou prometer pra vocês os carros pagos, né? Porque, enfim... É... Eu não acho que o Carex é um... Vamos dizer assim, é um jogo decente. Tipo, que ensina as pessoas a fazerem um bom drift, um belo drift pra poder, sabe? É um carro justamente pelo nome, sabe? Tipo, honrar o drift, sabe? O Carex, ele é muito... Ele é muito pra pontuação, né? Então esse lance no Carex não me deixa muito interessado em manter a série que ele no Carex. Eu trago uma vez ou outra pra vocês, porque tem gente que gosta. Mas eu, honestamente, não acho que ele seja a disciplina certa do drift, entendeu? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. Deixa o seu like, compartilha. E vamos que vamos. Se vocês quiserem mais carros novos aí pra trazer pro canal, da atualização, eu trago aí. Só espero que tenha uma pista nova aqui pra celular, que se não me engano, parece que saiu aí pra PC. Eu acho, só acho mesmo. Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.